Olá, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui onde eu respondo as dúvidas de vocês aqui do canal. Selecionei algumas dúvidas interessantes, algumas do CNU, outras de como estudar para concurso, administração, enfim. Primeira dúvida aqui, professor, uma pessoa que não estudou para o CNU e se inscreveu, nem inscreveu para o concurso, então, vale a pena focar agora, visto que não tem prazo para a prova? Aqui, a pergunta foi feita uns dois dias atrás, antes da data ser definida, do dia 19 de agosto, mas de qualquer maneira continua valendo, de certa forma, se dá tempo ainda para a pessoa que já está inscrita, mas não estudou para o concurso. Pessoal, três meses é o ideal para o cara que está começando agora? Óbvio que não é. Levando-se em consideração, aí, obviamente, tem algumas coisas que eu vou presumir aqui, tá? Para o Fabiano, não sei qual é o teu nível atual, eu estou imaginando que você já estava estudando para algum outro concurso, tá? Ou seja, que você não está saindo do absoluto zero nesse momento. Então, eu creio que dá tempo de você fazer uma reta final e ser competitivo dependendo do cargo. Se você vai me perguntar, dá tempo de chegar competitivo em EPPGG, AFT, eu te diria que provavelmente não dá mais tempo. Mas, para vários cargos, eu creio que sim, tá? Levando em consideração que é um concurso com 6.600 vagas, tá? Então, tem inúmeras vagas ali, aonde convenhamos. Vai ter gente entrando que não está num nível altíssimo de preparação. Então, assim, eu te diria que dá tempo, tá? Agora, como tudo, vai depender da qualidade do teu estudo, do tempo que você destinar para isso, do nível que você está nesse momento, tá? Mas eu acho que três meses é um tempo bastante interessante ainda para você fazer uma preparação, tá? Vamos lá. Continuando aqui. Eu estava assim para a caixa também. Aqui é uma pergunta, digamos assim, é um comentário de outra dúvida de um aluno. E eu peguei, mas tem várias semelhantes ali no meu último vídeo. Eu estava assim para a caixa, mas foi adiado para o Brasil todo. Se não haja saúde para aguentar mais três meses de preparação. Vanderson, estou falando aqui para você, mas vale para vários de vocês que falam mais ou menos a mesma coisa. Eu não aguento mais estudar. Não aguento mais estudar, Renan. Eu não aguento, eu vou ficar maluco. Coisas do tipo. Pessoal, qualquer preparação para concurso, você tem que arrumar um ritmo que seja sustentável para você, tá? Preparação para concurso não é corrida de 100 metros, é maratona. Então, se não é corrida de 100 metros, não adianta você sair desinvestado, estudando de madrugada, num ritmo que você não está confortável em fazer, porque senão acontece isso. Chega uma hora que o cara não aguenta mais, meu Deus do céu. Se você está pensando assim, é porque você não está num ritmo confortável para você. O que é um ritmo confortável? Vamos lá. Eu sempre faço a comparação com o esforço físico, porque tem várias coisas que são semelhantes. Se você está totalmente sedentário, você não vai correr uma meia maratona amanhã, concorda? Então, você vai... Significa que você nunca vai correr uma meia maratona? Não. Mas significa que tem um processo para você chegar lá. Então, você vai começar caminhando um pouco mais rápido, você daqui a pouco começa a correr 5 quilômetros e com o tempo você chega ao nível, de repente, até de fazer um Ironman, tá? Para concurso é semelhante. Você não vai sair do zero estudo, não estudo nada anos, para estudar 6 horas por dia. Se você fizer isso, você consegue fazer isso um tempinho? Consegue, mas você chega uma hora que aquilo ali é um suplício para você. Então, assim, encontre um ritmo que você consegue fazer de maneira sustentável. Ah, é uma hora? É duas horas por dia? Tudo bem. Estude uma hora por dia, duas horas por dia. e vá ampliando aos poucos. Vá aprimorando e aumentando essa tua capacidade de se manter concentrado, de estar estudando e aquilo ali ser um estudo de qualidade. Pessoal, é muito mais importante você estudar uma hora, duas horas concentrado, focado, de uma forma que aquilo ali está realmente funcionando para você, do que você ficar 6 horas sentado numa cadeira e está distraído e está pensando no que você vai fazer amanhã e está pensando na morte da bezerra e por aí vai, tá? Apesar da gente brincar horas, bunda na cadeira, tempo de estudo é estudo de qualidade, tá? Então, arrume um ritmo que seja sustentável para você e aos pouquinhos vá melhorando, tá? Que eu tenho certeza que isso não vai virar mais um suplício na tua vida e a longo prazo você vai ter muito mais chance de ter sucesso como concurseiro. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Falando do CNU, muita gente me mandou perguntas sobre reembolso. Lúcio, não tem reembolso para quem não quer fazer mais, não existe isso no edital. E o MGI em nenhum momento mencionou desistência porque o sujeito mudou de ideia, tá? Então, assim, obviamente isso pode mudar amanhã, tá? Ou seja, pode sair um edital, uma retificação dizendo que qualquer um pode pedir desistência, pegar o dinheiro de volta, mas eu acho muitíssimo pouco provado. Só aqueles casos lá do edital. Se tiver falta luz no lugar, se tiver um problema lá de emergência, até pegar a letra do edital. Desastres naturais que comprometem a infraestrutura do local de realização de prova. Então, eventualmente, se tiver algum problema no dia de aplicação da prova e você não conseguir fazer a prova, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Em todas as outras situações, não tem previsão, tá? Então, ou faz a prova ou morreu na grana. Não tem outra maneira de falar isso para você. Outra pergunta aqui sobre o edital. Carlos Idelfo. Professor, gostaria muito que o senhor tentasse explicar que tipo de experiência profissional será aceita para a pontuação dos 10 pontos para a IPPGG. Estou entendendo, imagino aqui, entendendo que quem tem 10 anos de carteira assinada após a formatura de nível superior será aceito para a pontuação de 10 pontos na titulação. É isso mesmo? Existe alguma diferença para quem é da iniciativa privada, empregado público ou servidor público? Ou é tudo mesmo padrão de exigência? Achei muito vago o edital a respeito disso. Carlos, realmente o edital não dá muito detalhe. O que eu posso te dizer é o que consideraram na época que eu fiz o concurso. Eu sou do concurso de 2009. E o que consideraram na época era o seguinte, não só a sua experiência profissional após o nível superior, mas em cargos de nível superior. Não basta só a minha experiência profissional depois de formato. Se a tua experiência está lá como pipoqueiro, escrito na tua CLT, por exemplo, não conta. Então tinha que ser um cargo de analista, um cargo de nível superior. Isso vale para o setor privado e setor público, que é a sua segunda pergunta ali. Eles vão pegar qual é o cargo que você estava ali trabalhando. Não adianta, ah, eu já tinha formado. Mas se o teu cargo ali era de, sei lá, de servente, não vale não. Então foi isso que eles consideraram na época. Beleza. Espero que você tenha aí sua experiência computada. Vamos lá. Próxima pergunta. Eles não deram a opção de mudar o local da prova. Muita gente mudou de cidade-estado nesse tempo. João, vamos lá. Realmente não deram. Pode ser que isso ainda seja possível, tá? Mas eu acho pouco provável. O que eu acho, em alguns casos, quando eles não conseguirem repetir o local de prova, eles vão simplesmente postar lá no site que o teu local mudou. E se você, por acaso, mudou de residência, infelizmente, você vai ter que ou fazer uma viagem para fazer a sua prova ou você vai desistir do concurso, tá? É o que eu estou imaginando nesse momento. Estamos falando aqui no dia 24 aqui de maio, tá? Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Várias pessoas falando do tema da discursiva, né? Estão falando aqui. O problema dos temas que têm caráter polêmico é o fato de que a opinião que diverge da banca geralmente é descartada e zerada. Não tem como saber como pensam e qual critério de correção. que nem aborto e racismo. Pode esperar que vai ter tema polêmico. Todos os temas possíveis para a redação dar essa margem. Evaristo, vamos lá. Eu já fiz até uma vez um vídeo sobre isso e é um tema que eu sempre chamo a atenção de vocês, que é o seguinte. A gente tem que entender qual é a situação de cada desafio que a gente tem na vida, tá? E aqui eu falo... Se vocês já acompanham o meu canal há bastante tempo, vocês provavelmente já perceberam que eu não entro nesse tipo de polarização, tá? Ficar falando só para o pessoal da direita, só para o pessoal da esquerda, não é a minha. Tem outros canais que fazem isso e tudo bem. O que eu posso te dizer é o seguinte. Esse canal aqui, ele serve, e eu acho que é a minha função, para te ajudar a passar em concurso, sendo você de centro, de esquerda, direita, whatever, tá? Agora, vamos lá. Existe a possibilidade de ter algum tema, entre aspas, polêmico na prova? Sim, existe. A nossa sociedade está polarizada, existem N assuntos que são polêmicos. Agora, o que eu vou te dizer é o seguinte. Cara, você está preocupada, entre aspas, tem uma frase que a gente fala muitas vezes no casamento, quem é casado, você quer ser feliz ou ter razão? Quem é casado vai entender o que eu estou querendo dizer. Aqui é algo semelhante. Você quer ser aprovado na prova ou você quer que a sua visão de mundo seja considerada no momento da redação? Meu, para para pensar. Em que governo a gente está? Olha, entra lá na ENAP e vê as matérias que tem, os cursos novos que têm saído. Então, se você é uma pessoa inteligente, eu estou parte do princípio que você é, você sabe qual é a visão que vai vir na redação, parceiro. Então, assim, seja você, tenha você essa visão de mundo ou não, é isso que tem que estar na tua redação. A tua redação ali não é para você convencer ninguém, é a visão que hoje em dia é o pessoal que está no governo, cara. Ponto. Você quer ser aprovado na prova. É isso, tá? A gente tem que ser muito profissional. E muitas vezes eu falo, inclusive, para os meus alunos, em relação à prova objetiva, às vezes também. Pelo próprio enunciado, você, às vezes, já vê qual é a visão do examinador. Pegou aquela visão? É isso que ele quer que você responda. Ponto, cara. Se você concorda ou não, isso é outro problema, tá? Então, assim, vamos ser muito profissional, gente. Você quer melhorar de vida, você quer ser aprovado naquela prova, tá? Vai pela visão do pessoal que hoje está no governo. Ponto, acabou. É isso, tá? Passa na prova e depois você tem a visão de mundo que você quiser, conversa com seus amigos e tudo certo, tá? Cada um tem a sua e está tudo beleza. Mas não tem essa de tema polêmico. Tem você ser aprovado e você entender qual é a visão do pessoal que está no governo hoje. Se o governo mudar daqui a três anos, vai ser a visão do próximo governo. E acabou. É assim que funciona o mundo, tá? Show de bola, beleza. Aproveito, deixo aqui o link do meu canal do Zap e já deixo aí aberto para vocês comentários aí, os mais interessantes. Eu sempre vou comentando. Então, se tiver alguma dúvida, posta aqui. Me pergunta aí o que você quiser. Me diz aí se você gostou desse formato. Esse é o quarto vídeo que eu tenho feito nessa linha, tá? Acho que é bastante bacana a gente conseguir ter esse tipo de debate aí entre eu e vocês aí, tá? Então é isso aí. Me diga se você curtiu, se você não curtiu. Dá o like, deslike, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo. Um grande abraço e bom fim de semana aí para vocês todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.